Você já ouviu falar sobre micronutrientes? Não? E se eu falar que são as vitaminas e os minerais, você já ouviu falar? É o que veremos hoje em nosso vídeo. Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você encontra revisões sobre os conteúdos abordados nos cursos técnicos e da graduação de nutrição. Se você é aluno de outro curso da área da saúde, também poderá encontrar aqui algumas dicas, já que você tem em sua matriz curricular a matéria de nutrição provavelmente. Bem, no último vídeo nós falamos sobre macronutrientes. Se você perdeu o último vídeo, daqui a pouco ele aparece aqui para você assistir. Mas se temos macronutrientes, quer dizer que provavelmente temos uma nomenclatura micronutrientes? Pois bem, é exatamente sobre esse assunto que iremos abordar aqui. Se eu falar macronutrientes e micronutrientes, talvez fique um pouquinho difícil para que você entenda sobre o assunto. Agora, se eu falar em relação a micronutrientes, vitaminas e minerais, com certeza você já ouviu falar. Mesmo que você seja leigo na área da saúde, você provavelmente ouviu falar aí em algum momento da vida, a questão da necessidade de vitaminas e minerais. São justamente esses nutrientes os classificados como micronutrientes. Mas por que micro ou macro? Essa questão envolve realmente a quantidade do nutriente no alimento e também a necessidade fisiológica que temos. Então, os macronutrientes, eles são oferecidos em uma quantidade maior nos alimentos e o nosso corpo também precisa de uma quantidade maior. Essa quantidade, geralmente, ela é colocada em gramas. Agora, os micronutrientes, justamente, eles estão nos alimentos em pequenas quantidades, que geralmente são microgramas ou miligramas. Nós precisamos muito dos micronutrientes, inclusive, para que o metabolismo dos macronutrientes seja efetivo. Ou seja, a necessidade de vitaminas e de minerais, ela existe para que a gente consiga aproveitar carboidratos, proteínas e lipídios da maneira adequada em nosso organismo. Então, a classificação de micronutrientes compreende tanto as vitaminas como os minerais. Apesar desses micronutrientes aparecerem em quantidades bem pequenininhas no alimento, eles são extremamente essenciais para que todas as funções do nosso organismo sejam desempenhadas adequadamente. Em relação às recomendações, o quanto que o nosso organismo necessita de cada um dos micronutrientes? Temos tabelas que padronizam essas recomendações, porém, cada micronutriente é avaliado de modo individual mesmo. Então, provavelmente, você já deve ter estudado ou ainda estudará no seu curso a recomendação de cada um desses micronutrientes. Essas recomendações também passam por atualizações de tempos em tempos. Então, o profissional da área da nutrição, o profissional da área da saúde, de um modo geral, precisa ficar atento a essas atualizações. Nesse vídeo, vamos nos atentar primeiramente a conceituar micronutrientes. Mais pra frente, falaremos dessas recomendações diárias. Em relação às vitaminas, nós temos ainda uma subdivisão em hidrossolúveis e lipossolúveis. No geral, na categoria de vitaminas, nós temos as vitaminas A, D, E, K, vitamina C e as vitaminas que compreendem o complexo B, que são diversas. B1, B2 e assim por diante. E depois falaremos também com maiores detalhes. Em relação aos minerais, nós temos alguns que são conhecidos pela população, até mesmo a população leiga, como ferro, zinco, magnésio. Porém, nós temos diversos outros minerais que são muito importantes com o consumo diário, como iodo, fósforo, cálcio e diversos outros. Uma alimentação adequada, então, é essencial para que a gente consiga atingir as recomendações desses micronutrientes. Então, seguindo as orientações básicas da nutrição para uma alimentação saudável, provavelmente a gente consiga ir, pelo menos, chegar próximo do que seria o recomendado. Ou seja, aquela questão que a nutrição coloca de 3 frutas por dia, cerca de 3 porções de leite ou derivados de leite ao dia, porções de legumes e verduras, tanto no almoço como no jantar. O consumo das carnes, ele é bem importante. Temos aí hoje uma população que vem crescendo, que é de vegano ou vegetariano. E aí, para esses, nós precisamos, muitas vezes, suplementar alguns micronutrientes. Mas, no geral, seguindo as orientações de uma alimentação básica, o correto é que consigamos alcançar essas recomendações dos micronutrientes. Vimos hoje, então, que na categoria de micronutrientes estão as vitaminas e os minerais, que são quantificados, geralmente, em miligramas ou microgramas. Que, apesar dessa quantidade ser bem pequenininha, ela deve ser obtida diariamente. E que, seguindo as recomendações básicas da nutrição, a gente consegue, sim, atingir essas recomendações. E agora, pense bem, você tem esses micronutrientes na sua alimentação? Você consegue aí o consumo de frutas, legumes, verduras, laticínios diariamente? E, finalmente, falaremos no próximo vídeo sobre o que acontece quando essas recomendações não são atingidas. Ficamos por aqui e até o próximo! Ficamos por aqui e até o próximo!